Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou esta manhã no Palácio do Planalto de mais um encontro em defesa da democracia, desta vez com artistas e intelectuais. O repórter João Pedro Neto acompanhou o encontro e tem os detalhes. No encontro com intelectuais e artistas, a presidenta Dilma Rousseff recebeu quase 20 manifestos de apoio e em defesa da democracia. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que o processo de impedimento de seu mandato sem crime de responsabilidade caracterizado representa um golpe. Nos processos que a América Latina toda viveu ao longo dos anos 60, 70 e 80, a forma tradicional de golpe era intervenção militar. Agora, a forma está sendo a ocultação do golpe. A ocultação do golpe. Através do quê? Através de processos aparentemente democráticos. Se utiliza um pedaço da democracia, não se utiliza toda a democracia. Se chamaram, no passado, revolução de golpe, Hoje, estão tentando dar um colorido democrático a um golpe porque não tem base legal. A presidenta Dilma também destacou a importância da estabilidade política para a retomada do crescimento da economia. De Brasília, João Pedro Neto. Entre os artistas e intelectuais que participaram do encontro estava a diretora de cinema, Ana Muilaerte. Ela defendeu a permanência da presidenta à frente do governo. Intelectuais que não puderam comparecer enviaram vídeos de apoio. Estou aqui para dizer que o trabalho que foi feito pelo governo Dilma e pelo governo anterior, do Lula, é um trabalho de uma inclusão social num nível estrondoso na história, diria, do planeta. Esse reconhecimento do que aconteceu, eu passei dando entrevista na Europa inteira, a Europa sabe, reconhece. E aqui, talvez, ainda precise de alguns anos para que a gente entenda o tamanho e a dimensão do que aconteceu. Eu, do que vem acontecendo. Senhora presidenta, resista. Resista porque a senhora não está sozinha. Existem milhões de brasileiros dispostos a defender a democracia e o Estado de Direito arduamente conquistados durante o processo de redemocratização brasileira. Resista, senhora presidenta, não só pela senhora, pelo seu mandato legitimamente conquistado, mas por todos esses brasileiros e, principalmente, pelo princípio que, no Brasil, golpes são coisas do passado e jamais poderão ser aceitas no presente ou no futuro. Porque nós temos, nesse instante, a responsabilidade com os nossos filhos, os nossos netos e brasileiros que ainda hão de nascer, de manter essa democracia, ampliá-la e lutar com todas as nossas forças para que as trevas que nós todos vivemos durante 21 anos jamais retornem à vida nacional. Querida presidenta Dilma, gostaria muito de estar em Brasília junto com os meus companheiros para emprestar esta solidariedade neste momento duro da luta democrática. Como isso não é possível, eu estou gravando um pequeno vídeo que o pessoal vai ser encarregado de mandar para aí no qual lhe desejo, do fundo do coração, toda a energia e a confiança necessárias para aguentar o tranco desse período tão duro. Estamos com você todos. Estamos todos lutando junto com você. Mas é você quem, na verdade, está com a sua coragem segurando o barco. Não é a primeira vez que passamos pelos são duros. Meu cônjuge já está muito velho. Eu confesso que isso eu não esperava mais. Mas, enfim, ainda estou viva. Espero ganhar mais essa batalha. Um grande abraço e um beijo do coração. Um dos vídeos que nós exibimos foi do neurocientista Miguel Nicoleles. O ator Osmar Prado também participou do encontro e defendeu o diálogo e a governabilidade ao afirmar que é preciso respeitar os 54 milhões de votos conquistados pela presidenta Dilma Rousseff. Nós, então, estamos aqui para não propriamente defender o governo, mas a governabilidade do governo Dilma Rousseff e de qualquer outro governo que, porventura, estivesse sob ameaça de ser atropelado por relações ou por tenebrosas, vamos dizer assim, atropelos da lei. E isso, quem o diz, não sou eu, o ministro Macaurelio Melo já o disse. Então, é preciso que se tenha serenidade, é preciso que se respeite 54 milhões de votos que esse governo recebeu, que não é pouca coisa. E se o país se dividiu, por que não sentar numa mesa e discutir o país em vez de atropelá-lo? Impeachment? Não há razão para isso. O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu hoje um manifesto em defesa da democracia e contra o golpe. O documento foi entregue por esse grupo de artistas e intelectuais que participou na manhã de hoje de um encontro com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. O documento pede uma atenção para que o Senado seja justo na condição do impeachment caso o processo chegue a casa. O manifesto, intitulado Carta ao Brasil, é assinado por mais de duas mil pessoas e quer a manutenção do Estado Democrático de Direito e da Democracia no país. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, afirmou que o impedimento da presidenta Dilma Rousseff, sem a comprovação pelo Congresso Nacional de que houve crime de responsabilidade, pode ser definido como golpe. O ministro afirmou ainda que, caso o Congresso vote pelo afastamento da presidenta, caberá recurso ao Supremo Tribunal Federal. Se não houver um fato jurídico que respalde o processo de impedimento, esse processo não se enquadra no figurino legal e transparece como um golpe. O judiciário é a última trincheira da cidadania. E pode haver um questionamento para demonstrar que não há fato jurídico, muito embora haja político, suficiente ao impedimento. E não interessa, de início ao Brasil, apiar este ou aquele chefe do executivo, seja nacional ou estadual, porque, a meu ver, isso gera até mesmo muita insegurança. O ideal seria o entendimento entre os dois poderes, como preconizado pela Carta da República, pela Constituição Federal, para combater-se a crise que afeta o trabalhador, a mesa do trabalhador, que é a crise econômica financeira. Por que não se sentam à mesa para discutir as medidas indispensáveis nesse momento? Por que insistem em viabilizar a governança pátria? Nós não sabemos. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, participou hoje no Congresso de uma sessão da comissão que analisa o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O repórter Ricardo Carandina acompanhou a audiência e, ao vivo, traz outras informações. Carandina, o ministro Nelson Barbosa foi chamado para esclarecer dúvidas dos integrantes dessa comissão, não foi? Isso mesmo, Jaime. Muito boa tarde a você e a todos. Em pouco mais de meia hora de exposição, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, explicou por que ele considera que não existe base legal para o afastamento da presidenta Dilma Rousseff. Nelson Barbosa contestou cada um dos argumentos do pedido de afastamento que é analisado aqui na Câmara dos Deputados. Sobre os decretos de abertura de crédito suplementar, ele explicou que esses decretos não criam despesas adicionais. Eles simplesmente transferem recursos de uma área para outra que precisa mais ou então determinam a aplicação de um excedente de arrecadação em uma determinada área. Esse excedente de arrecadação pode ocorrer numa área específica, como, por exemplo, a arrecadação de taxas e de multas. Nelson Barbosa também lembrou que, antes de editar os seis decretos de abertura de crédito suplementar que são mencionados no pedido de afastamento, o governo aumentou de R$ 71 bilhões para R$ 78 bilhões o corte nas despesas do governo, que, portanto, não teria havido aumento de despesas e, sim, redução de despesas. O ministro também falou sobre o atraso nos repasses a bancos públicos e explicou que o governo nem sempre tem condições de saber quanto vai pagar exatamente ou quanto precisa pagar exatamente de seguro-desemprego, por exemplo, num determinado mês. Nesse caso, o agente financeiro, a Caixa Econômica Federal, faz o pagamento ao beneficiário e, depois, o governo quita essa dívida. Nelson Barbosa explicou que, até o ano de 2014, o Tribunal de Contas da União não considerava que essa prática fosse irregular. O tribunal passou a fazer ressalvas a esta operação a partir de 2015, quando fazia a análise das contas do governo de 2014. Nesta ocasião, Nelson Barbosa explicou que o governo, então, passou a adotar a nova metodologia sugerida pelo Tribunal de Contas da União, quitou as dívidas de 2014 e criou uma lei que impede o acúmulo de débitos do governo por um período maior de cinco dias e também impede que esses débitos, essas dívidas, sejam transferidas para o ano seguinte. Além disso, Nelson Barbosa falou ainda sobre as dívidas da União com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por adiantamentos para o programa Minha Casa Minha Vida e explicou que não se trata de operações de crédito. Nelson Barbosa disse que todas as ações econômicas e financeiras adotadas pelo governo são de acordo com a lei e não existe, portanto, crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma Rousseff. Eu gostaria de dizer por que eu acho que não há base legal para o pedido de impeachment em análise por essa comissão. No caso dos decretos de crédito suplementar, em primeiro lugar, eles estavam de acordo com a legislação em vigor previsto no artigo 4 da Lei Orçamentária de 2015. Em segundo lugar, a criação de um crédito suplementar não implica necessariamente um aumento de despesa financeira, porque esses créditos suplementares não alteraram o limite financeiro, não alteraram o decreto de contingenciamento de 2015. Muito pelo contrário, eles foram adotados depois de o governo aumentar o corte de despesas. No caso das chamadas operações de inquestionamento pelo TCU, o governo questionou a interpretação do TCU, enquanto isso foi possível, nos trâmites legais, a partir do momento em que a determinação do TCU se tornou formal e final, a partir de um acórdão por parte do TCU, imediatamente o governo mudou a metodologia de pagamento de equalização de taxa de juros, imediatamente o governo mudou a metodologia de reembolso do FGTS e pagou todos os valores de exercícios anteriores apontados pelo TCU. Com base nesses fatos e não em opinião, eu considero não haver base legal para o pedido de impedimento da Presidente da República. A Controladoria Geral da União disponibilizou para consulta o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, com base na lei da corrupção. Trata-se de um banco de informações publicado no portal da transparência do governo federal. O cadastro também vai divulgar os eventuais acordos de leniência que venham a ser celebrados com base na lei. De acordo com o texto, os órgãos e entidades públicas de todo o país e de todos os poderes e esferas de governo têm obrigação de manter o cadastro devidamente atualizado. A expectativa da CGU é de que o número de empresas divulgado no cadastro aumente progressivamente nos próximos meses, com a maior difusão da norma no cenário nacional e a conclusão de processos de responsabilização que estão em andamento nos diversos órgãos e entidades públicos. A ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nil Malino, lembrou no Congresso Nacional, durante uma sessão em homenagem ao Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, a importância das parcerias entre governos para a superação do racismo no país. É importante destacar as políticas que nós já temos realizado no governo federal, dizer que essas políticas não podem ser realizadas sozinhas. Nós precisamos da articulação com os governos estaduais, com os governos municipais e o Distrito Federal, e também anunciar que no dia 31, então, finalmente, nós vamos lançar o ID Jovem, que é a identidade jovem, que é uma reivindicação da juventude, e nós sabemos que também será de grande importância, não somente para toda a juventude do Brasil, mas principalmente para a juventude negra brasileira, a juventude pobre e a juventude negra brasileira. A previsão é que, às quatro da tarde, daqui a pouquinho, seja realizada a cerimônia de assinatura de um contrato entre a Secretaria Nacional de Juventude e a Caixa Econômica Federal para criar a identidade jovem, como a ministra falou. Esse documento vai garantir meia entrada em eventos culturais e esportivos e passagens gratuitas ou pela metade do preço em viagens interestaduais para cerca de 18 milhões de jovens de baixa renda. E a NBR transmite ao vivo o lançamento da identidade jovem. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado.